Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Vá na via, safada Relaxando Vai na pic, safada Sem vergonha Vai sentando na pic a doitada de maconha Fair atenção vôo bagulho é doidão Trava essa puc moisture com disafada Cente a malvada Pique malvada Trava na ponta da pica e não para Mesmo na vada Trava na ponta da pica Sente a malvada Paco no palhaço Vai encertado meu palhaço Vai encertado meu palhaço Aquele pique Só couro bravo Me chamam de proibido porque eu vicio o rato Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Aquele pra aquele rato, fator o rato Me chamam de proibido porque eu vicio o rato Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou o Cate, Ana, você tá dando a vinha Só sou o Cate, Ana, você tá dando a vinha Só sou o Cate, Ana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda, ima de piranha É o DJ Holanda É o DJ Holanda Transcrição e Legendas Pedro Negri